Interrompemos os vídeos normais para uma notícia urgente. Lele Youtube, uma youtuber que grava conteúdo de dicas tutoriais para crescer na plataforma, finalmente voltou para a comunidade depois de ter tido seu canal antigo hackeado. Mas por que será que o canal antigo dela foi hackeado? Será que isso pode ter acontecido como algum engano? Ou realmente o hack já planejava causar todo esse problema? Você descobre isso e muito mais aqui no Tata News. Ei galera, tudo bem com vocês? Aqui foi o Tata e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste mês o canal de uma youtuber da comunidade do Roblox, que é a Lele Youtube, infelizmente foi hackeado. E deixou todos os inscritos chocados. Inclusive a própria criadora do canal. Nesta última semana, dia 15 desse mês, avisei todos da comunidade que infelizmente o canal dela tinha sido hackeado. Mudando o nome do canal para Possuque. Causando muitas teorias e boatos que surgiram sobre esse caso. Alguns dias depois do acontecido, a Lele informou em seu Instagram, que também tinha sido hackeado no mesmo dia, que não entendeu ao certo o que aconteceu. Diz ela que tentou recuperá-lo, mas infelizmente não foi possível. A Lele também informou que apesar de tudo isso que aconteceu nesses últimos dias, ela criou um novo canal do mesmo nicho que um antigo. A Lele tá de volta galera. Mas me diga você, você esperava que algum dia o canal da Lele fosse hackeado? Tem alguma ideia do que pode ter acontecido? E como vocês estão se sentindo com essa nova notícia que ela criou um novo canal? Comente aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Se tem notícia, a Tata News vem correndo pra informar pra vocês. Tá, com um pouquinho de atraso, mas sempre vai trazer. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tá acontecendo uma série de interações lá na comunidade do canal, sobre os próximos vídeos e dicas por lá. Não se esqueçam de ir lá para participar dessa decisão. Vocês decidem o futuro do canal. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.